Olá meus amores tudo bem? Espero que sim! Hoje a receita é um coquinho maravilhoso que dá água na boca e lembra a infância Vamos aprender a fazer essa delícia? Vamos precisar de dois cocos pequenos e vamos cortar eles assim Corte ele todo em quadradinho, desse jeito como eu vou fazer Agora é só repetir o corte com todo o nosso coco Ah, e você pode estar deixando essa casquinha aqui do coco também, não precisa tirar Tira só se você quiser, está aqui todo o nosso coco picadinho, vai ficar assim Em uma panela vamos adicionar todo o nosso coquinho Em seguida vou acrescentar duas xícaras de açúcar E vamos também colocar cinco colheres de água E agora é só misturar o nosso coquinho levemente Ah, e não se esqueçam de colocar aqui para mim nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo Porque eu quero saber até onde o nosso vídeo vai E outra coisa, coloca aqui para mim em qual lugar que você costuma comprar esse coquinho E não se esqueça também de deixar o seu amei, isso é muito importante para a nossa página E agora é só deixar o nosso coquinho ferver E vai ficar assim ó, soltando essa água Quando estiver nesse ponto você deixa ferver e vai engrossar Olha só como ficou E aí você pode mexer levemente e depois para de mexer E olha só gente, o nosso coquinho delicioso Você não imagina o cheiro maravilhoso que está aqui em casa Agora é a hora do segredo desse coquinho para ele ficar bem sequinho e bem crocante Coloque uma colher pequena de fermento em pó Vamos misturar E não pare de mexer, vai ficar assim ó, açucarado E conforme a gente vai mexendo, o nosso açúcar vai queimando embaixo E vai pegando e não pare de mexer Porque o açúcar pode ficar amargo e a gente não quer estragar a nossa receita do coquinho E olha só, como pode observar, lá embaixo na panela O açúcar dá aquela queimadinha e vai grudando no nosso coquinho E faça isso até todo o açúcar derreter embaixo Aproveitando, quero estar deixando um beijão especial para a nossa seguidora Neth Silva, ela mora lá em Alagoas Um beijão minha querida para você e toda a sua família E muito obrigada pelo carinho Ó, aqui eu vou usar uma forma untada com um pouquinho de óleo E vou colocar todo o nosso coquinho Para ele não grudar um no outro E agora é só espalhar tudo muito bem Pode dar aquela sacudida no nosso coquinho O melhor dessa receita de coquinho feita em casa Que as vezes você gosta muito de comer Mas tem medo de comer na rua Agora você vai fazer o seu coquinho em casa Você pode estar comendo o seu coquinho Ele morno ou frio Do jeito que você quiser E não se esqueçam, faça essa receita aí na casa de vocês E coloca aqui nos comentários pra mim o que você achou E como se chama esse coquinho na sua cidade Da onde você assiste esse vídeo Porque eu quero saber E é onde você está acostumado a comprar E obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Um beijão e ficam com Deus